Bom, vamos aqui ao conto 18 dos contos gauchescos, que é o Batendo a Orelha, e nesse conto aqui o Blau vai trazer o nascimento de um menino e de um potro, e ele vai falar da vida dos dois ao mesmo tempo, ou seja, da vida desse potrilho e da vida de um menino que vai se tornar homem, claro, né? Reparem que ele diz, nasceu o potrilho, lindo e gordo, filho de égua boa leiteira, criou-la de campo de lei. O guri também nasceu, era mimoso, dormindo em cama limpa e comendo em mesa farta, ou seja, o Blau está então pegando ao mesmo tempo o nascimento de um potrilho e de uma pessoa, de um ser humano, de um animal e de um ser humano, e aí o que acontece? Ele vai dizer que esse potrilho já recebe a marca, aquela embrasa na picanha ali já desde cedo, enquanto que o menino está recebendo livros, estudando, mas também assim como o potrilho que recebeu a marca dele, aquela marca, a tatuagem ali, o menino também já começa a receber as palmatórias, os castigos todos, ou seja, vão na cena e vão tendo algumas coisas em comum aqui. Em potranco acompanhava a manada e retouçava com as potrancas, sem mal nenhum, já o rapazinho rezava o terço e brincava de esconder com as meninas, o que lhe custou uma sapeca de vara de marmeleiro. E aí ele está dizendo que o potrilho também já retouçava ali com as potrancas, ou seja, já tinha essa questão toda de potrilho com potranca, o rapazinho já com as menininhas, então o que ele está tentando aproximar a vida desses dois? E aí, claro, o que ele vai dizer? Que o potrilho foi crescendo, já querendo buscar égua para casalamento, enquanto que o menino já quis se passar com uma prima, só que o que acontece? O potro não consegue nenhuma égua, até que vão capar ele. Já o menino, o que vai acontecer com ele? Ele vira moço, foi se incorporar a partir de agora, reparem, sentaram-lhe a farda no lombo. E aí o potro, o que acontece com ele? Ele fica redomão, fica recém-domado, o recruta marcou o passo, horas para aprender, entrou na forma, aguentou descomposturas, ou seja, agora o menino que entrou como recruta, agora está aguentando descomposturas, deu umas bofetadas num cabo e gurniu solitário e guarda dobrada por 15 dias, cortaram-lhe os cabelos a escovinha e ficou apontado. Era o faxineiro do esquadrão. E o que aconteceu com o potro? O rocim foi vendido em lote para o regimento. Reparem, os dois estão se encontrando agora. E aí o menino, que era o faxineiro ali, vai ter uma ordem de marcha e ele vai ganhar espada, vai ter que ir para a guerra. Enquanto isso, estão começando a marcar os novos potros com aquele talho que eles dão de faca na orelha. E o que acontece? O faxineiro acaba ganhando exatamente esse potro, ou seja, os dois estão juntos agora. Foi o rei Uno que caiu para o recruta. Aí se juntaram os dois parecidos, o bicho e o homem. Reparem que durante tudo o conto ele está dizendo que tem tanta coisa parecida um com o outro ali. E a sorte levou os dois de parceria pelo tempo adiante. Curtiram fome, juntos cada um do seu comer, e sede, e frio, e cansaço, mataduras, e manqueiras, cheiros de pólvora e respingos de sangue, barulho de músicas, tronar grosso e pipoquear nas guerrilhas. Ou seja, os dois sentindo aqui quase que as mesmas coisas, né? E aí os dois começam a ficar mal de saúde. Passados os anos, o mancarrão já não engordava mais. E aí, como esse potro não engordava mais, já não serve mais ali para o regimento, vendem ele num leilão. Reparem que um carroceiro comprou por patacão e meio com as ferraduras. Passados os anos, o praça que ele teve baixa, por incapacidade, com o bofe em petição de miséria, e saiu da fileira sem mais família e sem saber ofício. Reparem, né? Quase que destinos iguais aqui para os dois, para o potrírio e para o moço, né? E aí o que acontece? O moço, que vocês viram ali, que o texto diz que teve baixa por incapacidade, O que ele faz? Ele vira carregador de esquina. E o que acontece com o cavalo? O rei Uno apanhava do carroceiro como boi ladrão. O carregador levava, ou seja, o menino aquele, né? Que agora é homem, carregador, levava dos fregueses descompostura de criar bicho. O rei Uno deu empacar. O carregador pegou a traguear. Ou seja, basicamente destinos iguais aqui, o homem e o bicho. O carroceiro um dia furioso meteu o cabo do rei entre as orelhas do empacador e matou o cavalo. E o que acontece com o homem? A polícia uma noite prendeu o borrachão, que resistiu entonado. Apanhou estouros e foi para o hospital golfando sangue e esticou o molambo. Ou seja, acaba morrendo também. E o que o Blau Nunes finaliza com essa questão aqui de aproximação entre homem e animal? Reparem, o engraçado é que a gente que se julga muito superior aos rei Unos. E sabe lá quanto rei Uno inveja a sorte da gente.